Olá, meu nome é Caio Lopes, estudante do curso Embaixarelado em Ciência da Computação da Universidade Federal da Bahia. Estou aqui para apresentar o trabalho Stories e Lives no Instagram, Comunicação Temporária Sensível ao Contexto, juntamente com o autor Matheus Barbosa. Nesse trabalho também estão inseridos os autores Ailton Ribeiro, Maria Clara e Vaninha Vieira, todos da Universidade Federal da Bahia. Nessa apresentação, traremos a introdução do trabalho, sua metodologia, o seu estudo exploratório, a proposta, a avaliação dessa proposta, nossas considerações finais e as referências utilizadas para a realização do projeto. Para justificar o Instagram enquanto plataforma e aplicação para o estudo de casa desse trabalho, trazemos a informação de que o Instagram é a rede social com o maior engajamento em 2019 e com 1 bilhão de usuários ativos por mês, segundo o Mochim 2020. Também traz-se como justificativa o fato de que o Instagram se destaca pelo uso de contexto, que segundo Vieira et al, 2009, é o conhecimento que está por trás da habilidade de discriminar o que é ou não importante. Dentro desse estudo de contexto, a gente entendeu que as ferramentas de Stories e Lives são funcionalidades de comunicação temporária que não se aproveitam de todo o contexto disponível dentro do Instagram, assim como outras ferramentas e aplicações. E propomos novos recursos sensíveis ao contexto para aplicação. E o nosso principal objetivo é analisar como a informação contextual influencia a comunicação temporária na plataforma. E para isso, utilizamos a seguinte metodologia, onde temos o seguinte modelo, em que as setas roxas representam a transição de etapas, as setas brancas representam a transição de subetapas, e as setas vermelhas foram apresentadas para quando tivemos a necessidade de voltar em determinadas etapas para realizar revisões e refinamentos. Na etapa do estudo exploratório, realizamos a revisão da literatura de conceitos como o contexto, sistemas sensíveis ao contexto, modelo de contexto e sobre o Instagram. Também identificamos percepções pessoais de uso e realizamos uma pesquisa de campo por meio de um questionário online. Na segunda etapa do trabalho, construímos protótipos com novos recursos para os Stories e Lives e geramos um modelo de contexto para os Stories e Lives, baseando-se nos protótipos. A partir disso, também foi necessário se revisitar conceitos para que esse modelo fizesse ainda mais sentido e fosse mais coiso. E por fim, fizemos uma avaliação da proposta, fazendo a validação das funcionalidades e modelos propostos através de um questionário online com usuários do Instagram. e uma análise dos resultados obtidos no questionário anterior, fazendo também um refinamento do modelo de contexto. Trazendo aqui um pouco sobre o estudo exploratório, ele consistiu primeiramente na revisão de literatura, em que buscamos entender um pouco do cenário do Instagram, principalmente dos Stories e Lives, em Ascensão, em que identificamos que 500 milhões de usuários estão nos Stories, segundo o Moshin 2020. E também que as Lives têm um percentual de 70% de crescimento, segundo o Leskin 2020. Também no trabalho de Perlanda, 2017, percebemos como ele explora o fato dos Stories mostrarem a vida quase em tempo real. E também destaca os recursos de imagens, hashtags e como a localização fornece contexto. E como o contexto é utilizado dentro desses recursos. Também buscamos entender um pouco sobre percepções pessoais dos autores dentro dessa aplicação. Por isso realizamos testes e exploramos recursos por meio da criação de usuários, explorando todos os recursos das ferramentas Lives e Instagram. E a partir disso, determinamos que o nosso foco da pesquisa seria os Stories e as Lives. Por fim, realizamos uma pesquisa de campo, ao qual tivemos 138 respostas, em que os usuários se concentraram entre 18 e 25 anos, nos quais identificamos duas percepções. Nos Stories, existe o interesse de utilizar elementos adicionados aos Stories para aprimorar a comunicação, e que elementos de contexto poderiam ser utilizados para potencializar a interação por meio de diferentes modalidades de comentários. Já nas Lives, identificamos que 62% não assiste as Lives por completo e existe uma limitação de recurso de interação com os demais usuários que estão na Live. Também, para aquela pessoa que está apresentando a Live, existe uma dificuldade na visualização da apresentação dos comentários e perguntas que são realizadas na mesma. E não existe uma opção de ocultar esses comentários. E a partir dessas percepções que capturamos dentro da nossa pesquisa de campo, começamos a construir nossa proposta. A proposta do nosso estudo foi dividida em um protótipo, em um modelo de contexto. Em relação ao protótipo, os Stories receberam os recursos de comentários públicos e comentários em grupo. Então, como está representado aqui na imagem, a gente tem a opção Grupo, que permite que o usuário escolha qual modalidade de comentário ele quer habilitar no Story. Ele pode, inclusive, deixar só com os comentários privados, que já existem atualmente no Instagram. Os comentários públicos permitem que qualquer pessoa possa interagir no Story, enquanto que os comentários em grupo permitem que apenas as pessoas que foram marcadas ou mencionadas possam comentar ou ouvir os outros comentários. O recurso também traz a sugestão de comentários, que são gerados utilizando as próprias informações contidas no Story, como os emojis, o texto e a própria imagem. Então, isso faz com que a sugestão seja mais realista. Nas lives, foi proposto o painel de lives, que é uma reorganização da informação. Então, as lives são exibidas em categorias, passam a ser recomendadas para o usuário. E o bot moderador, que é responsável por advertir com usuários de comentários impróprios, como está representado aqui na primeira imagem. E também, eles geram uma pergunta única para perguntas que estão sendo feitas com alta frequência na live, ou também selecionam comentários relevantes. Em relação ao modelo de contexto, o nosso modelo é baseado no metamodelo proposto em Vieira. E os modelos auxiliam no projeto de sistemas sensíveis ao contexto, já que esses sistemas possuem requisitos diferentes dos sistemas tradicionais. Então, é utilizado uma tabela nesse formato para fazer a modelagem, e aqui a gente trouxe um trecho da modelagem para os stories. Se vocês quiserem dar uma olhada na modelagem completa, deem uma olhada lá no nosso artigo. Então, a tabela mostra a relação que existe aqui entre as informações contextuais e as ações ou adaptações que são geradas na aplicação. Então, a primeira coluna aqui retrata a entidade, e aqui a gente tem os elementos de contexto dessa entidade. Então, aqui é o nome dos elementos de contexto, a classificação 4WS, que é quem, o que, onde e quando, então, do inglês, 4W. A frequência com que os valores desses elementos contextuais alteram, qual é a origem do elemento contextual, e a ação que é gerada no aplicativo. Em relação à avaliação da proposta, a gente fez um questionário online, que obteve 33 respostas, sendo que 51% dos participantes também responderam o primeiro questionário. Então, os primeiros gráficos, os dois gráficos aqui, eles mostram como é que foi avaliada a utilidade dos comentários. Então, a gente pode ver que os comentários em grupo, eles foram um pouco melhor avaliados que os comentários públicos. Em relação à relevância da sugestão, as pessoas consideraram que as sugestões seriam bem relevantes e realistas, né, quando se consideram as informações de contexto que estão presentes no story. E em relação ao uso do bot, para auxiliar nos comentários, quase que 90% das pessoas consideraram que usariam no recurso, se estivessem tanto produzindo ou consumindo uma live, e só 9,1% diz que não usaria em nenhum dos casos. Bom, concluindo esse resumo do nosso estudo, a gente viu que foram propostos, né, os recursos de comentários com sugestões inteligentes nos stories, e o painel e o bot para as lives, e que esses recursos, eles usam as informações contextuais para tentar aprimorar a comunicação temporária entre as pessoas. Então, os recursos tiveram uma boa aceitação, as interfaces foram consideradas intuitivas e naturais. Uma limitação do nosso estudo é que os recursos foram projetados para uma aplicação proprietária, então, não é garantido que quem desenvolve o aplicativo vai realmente implementar os recursos, e isso também dificulta uma validação dos resultados com maior efetividade. Para estudos futuros, fica analisar a questão das rotatividades dos stories, porque uma coisa que acontece é que as pessoas postam muitos stories em um mesmo local, com as mesmas pessoas, então, um mesmo contexto, né, e aí pode se tornar cansativo ou desestimulante produzir comentários para todos esses stories. E outra questão é o impacto, né, da intervenção do bot nos comentários, porque algo que gera bastante engajamento nas transmissões ao vivo é a possibilidade de comentar livremente. Então, aqui tem algumas referências do nosso estudo, e se vocês ficaram interessados, deem uma olhada lá no nosso artigo para ver na íntegra, e obrigado por assistirem. E aí Tchau, tchau.